Fala galera, beleza? Hoje a gente vai aprender um lance muito legal, que é como acompanhar o Radar ao vivo pelo Facebook. É muito simples, basta das 6h30 às 7h, acessar facebook.com.br RadarTVE e ali mesmo clicar no link Radar ao vivo. Agora a gente vai aprender como fazer isso passo a passo. Acompanha aí. Primeiro, tu entra em facebook.com.br RadarTVE. Depois, tu clica no link ao vivo. Lembrando que ele só está disponível de segunda a sexta, das 6h30 às 7h, o horário do programa. Além de assistir na íntegra, aqui tem um espaço para interagir direto com a gente. E pronto! Aproveita que tu já está aí e curte a página do Radar.